Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma oportunidade de você estar ganhando dinheiro no YouTube, ganhando dinheiro no Google Adessence de uma forma bem simples e prática, com canais de fofoca, tanto de fofoca de famosos, fofoca de celebridade. Eu vou estar mostrando nesse vídeo passo a passo tudo o que você precisa saber pra você estar ganhando dinheiro na internet com esse tipo de canal. Então se você está querendo ganhar dinheiro, então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai estar te ajudando bastante. E só lembrando, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar até 40 mil reais todo mês, de uma forma bem simples e prática, com canal de fofoca. Bom pessoal, o canal que eu estou querendo mostrar pra vocês é esse aqui, é esse tipo de segmento, canal de fofoca. Seja tanto fofoca de televisão, famosos, celebridade, youtubers, eu vou estar falando exatamente sobre essas coisas nesse vídeo. Então assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai estar te ajudando bastante aí, beleza? Bom pessoal, esse canal aqui, Corujão News, vou estar mostrando aqui pra vocês, ele postou há duas horas, aqui ó, Urgente Família de Rodrigo Faro é Chamada. Você vê que esse tipo de canal, canal que mostra pessoas que morreu, pessoas que adoeceu, doença grave, canal de impacto, canal de fofoca, ela geralmente atrai muitas pessoas. Por quê? Geralmente são pessoas famosas, ou seja, pessoas que já são bastante conhecidas e essas pessoas falam sobre essas pessoas. Então isso atrai muitos cliques e eu vou estar mostrando tudo pra você, como você deve estar fazendo isso da forma correta e estar ganhando dinheiro. E você vê aqui, pessoal, que faz duas horas e já está com 5.500 visualizações. Outro vídeo aqui, ó, postou há 20 horas atrás e já está com 13.000 visualizações. Urgente, após 10 dias internado, o ator Luciano. Aí você vê aqui, né, aí aqui, outro aqui, ó, 27.000 visualizações, foi postada há dois dias apenas. Esse aqui, ó, de Lázaro, né, falando informações de Lázaro, tem 5 dias e já está com 22.000 visualizações. Então, é um tipo de canal, é um tipo de nicho de mercado que atrai muita visualização, consequentemente você pode estar ganhando muito dinheiro com isso. e eu vou estar te mostrando mais pra frente como é que você deve estar fazendo isso. Pra você ter uma noção que realmente esse canal é monetizado, eu vou estar abrindo um vídeo aqui pra você ver, ó. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que... Tá vendo, pessoal, o anúncio, ó, tá mostrando aqui o anúncio. Eu vou pular aqui o anúncio. Ou seja, esse canal, ele gera receita através do YouTube. Ele ganha dinheiro. E eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Pode ver que ele coloca uma imagem, ou até mesmo um vídeo de fundo, e vai passando ali e a pessoa não aparece. Esse tipo de canal aqui que eu tô mostrando pra vocês é um canal dark, onde a outra pessoa não aparece. Ela simplesmente fica ali por trás, fazendo vídeo, né, e ganhando dinheiro pelo YouTube, pelo Google Adsense, de uma forma simples e fácil. onde você não aparece, você não precisa comprar equipamento carro, você não precisa de nada disso. Então, é uma forma bem simples e prática de você estar fazendo um canal nesse segmento. Pode ter certeza. É um canal que cresce bastante rápido. Você começa a ganhar inscritos muito rápido. Por quê? São relacionado a assuntos de famosa. Muitas pessoas são fãs de pessoas famosas. Consequentemente, se você trata muito sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa, consequentemente, muitas vezes, a pessoa se identifica com você e acaba lhe seguindo. Acaba se inscrevendo no canal. Vou estar mostrando agora pra vocês outro canal. É esse canal aqui, ó. Treta News. É um canal que tem muitos inscritos. Tem 4 milhões, quase 5 milhões de inscritos. E esse canal aqui, ele é voltado, ele fala mais sobre celebridades do YouTube, né, sobre YouTubers. E é um canal muito grande, um canal que gera uma receita muito grande. E você vê aqui, ó, que geralmente é de treta, é mais de confusão quando a pessoa faz uma polêmica. Geralmente, né, Felipe Neto, ele é uma pessoa que se envolve muito em polêmica. E você vê aqui, ó, a maioria das capas, Felipe Neto tá presente, ó. A maioria. Por quê? Felipe Neto, ele causa muita treta entre as pessoas. Isso, consequentemente, causa mais visualização. Acaba tendo mais visualização. E ele também, né, que tá fazendo, transmitindo esse canal, fazendo esse canal, ele vai tá ganhando automaticamente com esse tipo de fofoca. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que esse canal aqui, ele não utiliza uma pessoa. Ele utiliza um boneco, onde o pessoal faz uma narração ali. É um efeito ali. E a pessoa ganha dinheiro sem botar a cara, sem comprar equipamento, sem nada disso. Então, é uma forma de você tá ganhando aí até 40 mil, até muito mais de 40 mil. Aqui no, eu coloquei aqui no Social Blend, tá dizendo que esse canal aqui ganha 8 mil dólares por mês. 8 mil dólares por mês, eu coloquei aqui, convertendo, dá mais de 40 mil reais por mês. Então, se você dividir aqui, ó, o calculador aqui, ó, o total valor já certo. 40 mil dividido por 30 dias. Vamos ver quanto é que essa pessoa ganha por dia? Essa pessoa ganha 1.333 reais por dia, ou seja, mais de um salário mínimo, com canal onde ela nem aparece, onde ela não bota a cara, onde ela não tem equipamento. Então, é uma forma simples que você pode estar fazendo. E esse canal também é um canal monetizado e monetiza sim, beleza? Vou tá mostrando outro tipo de canal aqui, ó, um canal de fofoca. Geralmente, é o que tá acontecendo agora na televisão, né? Tem um programa aí que é Power Cup. Aí, geralmente, esse tipo de canal é de entretenimento, isso aqui ou outro. E as pessoas vão assistir esse programa. Consequentemente, algumas pessoas perdem um trecho e a pessoa muitas vezes comenta, muitas vezes uma fofoca que acontece no programa e a pessoa fala sobre aquele assunto ali. As pessoas vão pesquisar no YouTube. Quando vão pesquisar no YouTube, acham um canal desse e a pessoa vai tá ganhando dinheiro com o Google Adessence. E você vê aqui, pessoal, que também é um canal muito grande. É um canal aqui que tem mais de um milhão de inscritos, onde uma pessoa fica narrando, até mesmo essa pessoa aqui, no caso, especificamente desse canal, ela aparece. Mas muitas das vezes as pessoas nem sequer aparecem, ou seja, fica ali no backstage, fica ali por trás, somente transmitindo uma fofoca, colocando mais ênfase, mais lenha na fogueira. Então, isso é uma forma também que você pode tá ganhando dinheiro dessa forma, beleza? Vou tá mostrando aqui outro canal pra vocês. Esse canal aqui é do mesmo segmento, ó. Provavelmente, essa pessoa utiliza um fundo verde, alguma coisa assim, ó. Porque pode ver que atrás aqui, ó, ela coloca uma televisão, um negócio outro. Isso aqui, na realidade, é chroma key, eu tenho certeza disso, né? Porque é uma forma bem simples de você tá fazendo. Mas você pode tá escolhendo também, fazendo esses tipos de vídeo, sem mostrar a cara, sem mostrar o rosto. Você também pode, né? Porque fica até melhor pra você, pra você não tá se expondo no YouTube. Você vê aqui, ó, geralmente é fofoca, né, de pessoas famosas, Ana Maria Braga, esse pessoal assim, geralmente da Globo. Muitas vezes acaba se envolvendo com muita polêmica. E você vê aqui, ó, pessoal, esse canal, deu o que falar, tem 132 mil inscritos. Então, provavelmente, essa pessoa tá ganhando bastante dinheiro aí no YouTube. E você vê aqui, ó, que essa pessoa também ganha dinheiro com essa área aqui, ó, seja membro. A pessoa entra lá, nessa parte aqui de seja membro, a pessoa fica doando dinheiro pro canal. E também, essa pessoa ganha dinheiro com o YouTube. Então, é uma forma bem simples e fácil de você tá fazendo. Eu vou tá mostrando aqui uma informação rara, preciosa, pra que você esteja criando o seu canal de fofoca da forma correta. Você vem aqui, ó, pessoal, no YouTube. Veja como é simples. Você vem aqui, ó, você vai procurar a área de tendência, ou se não, de explorar aqui, ó. Você vem explorar. Geralmente, esses assuntos aqui, ó, estão em altas. São assuntos que estão... As pessoas estão pesquisando muito e tá tendo muito acesso em pouco tempo. É questão de 24 horas, muitas vezes dois dias. Isso fica por aqui, ó, por essa parte aqui, nessa aba aqui, ó. Geralmente, um dia, dois dias. E esses tipos de vídeos, se tiver algum tipo de polêmica aqui, você pode tá fazendo um vídeo. E o seu vídeo vai bombar automaticamente, porque é um tipo de assunto que as pessoas estão pesquisando muito. Outra forma de você tá fazendo isso, você pode tá vindo aqui, ó. Você vem aqui, ó, no Google Trends. Bom, pessoal, eu vou tá mostrando aqui, né, esse site aqui, ó. O Google Trends é um site onde você pode tá pesquisando informações de fofoca, de celebridade, de BBB. Essas coisas assim que geralmente atraem muita visualização. E você pode tá pesquisando aqui, ó. Notícias, notícias de famosos. Aí você vai ver aqui, ó, ele mostra pra você um relatório, né, das pesquisas das pessoas, Andressa Sweetes, ex, não sei o quê. Você pesquisa aqui, ó, pessoal. Geralmente, esses tipos de assuntos aqui, são assuntos que tá tendo muita pesquisa. São assuntos que estão em alta no YouTube, no Google. E você pode tá produzindo um vídeo em cima desse assunto. E, consequentemente, você também vai ter muita visualização e vai ganhar bastante aí no YouTube através do Google Adessence. Então, eu vou ficando por aqui. Eu também vou deixar um treinamento aqui embaixo, treinamento gratuito, tá? Caso você queira tá ganhando dinheiro na internet de uma forma bem simples e fácil, através do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. E até o próximo vídeo.